Ó, ó, MCCLE, ó, escuta e não esquece É o CH da C, ó, brabo demais Jaiu no beat Mostra a mim que tu é o bandidão Fumaça subindo e tu dando porradão Sento nessa brisa, agora aguenta a pressão Rebola o nata, fica contraindo o bucetão Rebola o nata, fica contraindo o bucetão Espeita com força, xereca, na peça do ladrão Na trinta é só malvadiza, na bunda vários papão Toma, toma, porradão, toma, toma, porradão Toma, 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 porradão Mano a mano, tete a tete, jogando o xerecão De quatro vou rebolando, botando a palma no chão De quatro vou rebolando, de quatro vou rebolando O nata fica contraindo o bucetão Rebola o nata fica contraindo o bucetão Toma, 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 porradão Rebola o nata fica contraindo o bucetão A treta é só malvadiza, na bunda vários papão Toma, toma, porradão, toma, toma, porradão Mostra a mim que tu é um bandidão Fumaça subindo e tu dando porradão Sento nessa brisa, agora aguenta a pressão Rebola o nata fica contraindo o bucetão Rebola o nata fica contraindo o bucetão Especa com força, xereca, na peça do ladrão Na treta é só malvadiza, na bunda vários papão Toma, toma, porradão, toma, toma, porradão Toma, 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 porradão Mano a mano, tete a tete, jogando o xerecão De quatro vou rebolando, batendo a palma no chão De quatro vou rebolando, de quatro vou rebolando O nata fica contraindo o bucetão Rebola o nata fica contraindo o bucetão Toma, 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 porradão Rebola o nata fica contraindo o bucetão A treta é só malvadiza, na bunda vários papão Toma, toma, porradão, toma, porradão Jaiu no beat, o maestro da putaria Que delícia B Jens e Jota Rex, a casa dos hits Conhece